Olá gente, tudo bem? Cabelos compridos, brilhantes e sedosos sempre estão na moda. Para fazê-los crescer, é necessário ter alguns cuidados e dedicação. Para isso, existem algumas receitas naturais que funcionam reestruturando os fios e acelerando o crescimento. Esta receita contém poderosos nutrientes necessários que o cabelo precisa para crescer rápido, forte e saudável. Muito rica em vitamina A, C e E, antioxidantes, beta-caroteno, potássio e outros nutrientes. Vai promover a limpeza no couro cabeludo, permitindo a desobstrução dos folículos capilares. Portanto, facilita o processo de crescimento. Também vai proporcionar brilho, maciez e maleabilidade. O melhor de tudo é que esta receita é econômica e talvez você tenha todos os ingredientes em casa. Anote a receita. 200 ml de água de arroz 1 cenoura média descascada e picada Lave o arroz normalmente e separe a água para preparar a receita. Coloque a água do arroz e a cenoura no liquidificador e bata bem. Feito isso, coie a receita com o auxílio de um pano limpo. Nos cabelos limpos, aplique esta receita no couro cabeludo e comprimento do cabelo. Faça a massagem no couro cabeludo. Esta massagem deve ser com movimentos circulares com as pontas dos dedos por aproximadamente 3 minutos. Em seguida, envolva o cabelo com uma touca plástica e deixe por 20 minutos. Após o tempo de espera, enxague bem. Finalize o cabelo como de costume. Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos.